Olá, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mello, mãe atípica do Théo. Théo Samuel está aqui na casa da vovó, que fez umas bagunças ali no tapete de brinquedo. A avó dele tá dando biscoito pra ele, cremecraca, que ele ama. A avó dele fez pra ele um suco de laranja no almoço. Almoçou duas vezes, a avó dele falou... Não, a avó dele falou que ele queria almoçar duas vezes, que ele tava com uma fome do Rei Leão. Enquanto mamãe estava fazendo uma parte, né, hoje eles sabem, todos sabem, mamãe faz uma parte. Aí a avó dele pegou ele hoje e trouxe aqui pra casa dela. Théo Samuel já se arrumou, porque elas vão pra igreja agora, né, a CCB, lá no culto de jovens e menores, né, pra criança. E é importante levar os filhos para o culto de jovens. Minha mãe também sempre vai, só que minha mãe não quer ir agora. Minha mãe depois vai no culto de jovens, ela só vai resolver umas coisas, porque ela é uma pessoa bem atarefada. Mas depois ela vai, nem que ela chegue no final do culto de jovens, mas ela vai, se Deus quiser. Aí aqui, Théo Samuel mexendo na orelha do pai dele. O pai também dormiu um pouquinho, tava cansado, né, ninguém dormiu direito, já tava tomando tossino. É um tosse-tosse, é dor de garganta, né, então estamos recuperando aí dessa gripe braba aí que pegamos. Théo Samuel mandando ver no biscoito esse bebezão da mamãe, essa coisa linda. Mamãe esqueceu o tênis dele. Infelizmente ele vai ter que ir de sandalinha mesmo, porque eu gosto de colocar tênis. Mas tá bom também, não tá feio não, mas o look dele estaria completo se fosse um tênis com meia. Mas eu não trouxe no momento da correria, porque essas coisas aqui, essas coisas do Théo Samuel, o lenço umedecido, essas coisas todas que tem que sair com criança e sair carregando um monte de bolsa. E agora, Théo Samuel vai terminar de comer esse biscoitinho e já vamos pra igreja. Que a gente tá aqui, ó, fui lá buscar ele, passar o dia comigo. Aí deixei esse linha lá, resolvendo as coisas dela lá, ó, pra ela descansar um pouco. Aí eu peguei ele, passar o dia, né, meu amor? Você vai passar o dia com a vovó? Vai, meu lindo. Théo. Vou dar na boca. Tá de boa, né, meu filho? Olha lá, ó aqui, Théo. Théo, tá de boa, ó. Peraí. Mamãe, cortei maçã e o mamãozinho, tô dando a ele, ó. Ó. Comeu tudo, mamãe, quase tudo, ó. Quase tudo, mamãe. Tá vendo? Né, Théo? Ó. Isso. Quem está aqui no outro dia, no domingo, Théo Samuca, não deu pra gravar praticamente nada na casa da avó dele, porque mamãe estava atarefada com outro compromisso. Minha mãe gravou alguns vídeos rápidos pra mandar pro WhatsApp, e por isso eu peguei algumas partes e coloquei aqui nesse vlog pra mostrar bem rápido um pouquinho desse dia que o Théo Samuel passou lá. O Théo Samuel foi de manhã pra casa da avó dele e saímos de lá umas quatro e pouco, que foi o horário de ir pra igreja. O Théo Samuel foi pra igreja e depois do culto, o Théo Samuel veio embora pra casa. Então tá aqui jogando o joguinho dele, daqui a pouco vai tomar um banho, vai trocar de roupa. Esse Théo Samuel é da mamãe, graças a Deus tá bem melhor do que ele tava sentindo, né? Praticamente as bolinhas do rosto dele já sumiu. O antibiótico era pra dar uns dez dias, mas eu só dei cinco dias. Mas como o Théo Samuel se recuperou praticamente no quarto dia, hoje já seria o sexto dia que ele teria que tomar um antibiótico, mas aí eu cortei porque já acabou. E não tinha necessidade de comprar outro. Porque já aconteceu várias outras vezes o Théo Samuel ficar doente. E também antes dos dez dias do remédio e do que o doutor passa pra ficar tomando remédio, o Théo Samuel já fica bom. Primeiramente só temos que agradecer a Deus por isso, porque o Théo Samuel fica doente, mas logo se der o remédiozinho dele, ele já melhora rápido. Então já vai iniciar aí a semana abençoada, vai voltar aí nas terapias dele amanhã, vai voltar também à escola, também quando ele tá sentindo muita falta da escola, da professora dele. Então o Samuel com isso, nisso que ele foi doente, eu parei o desfraude, tive que parar, porque não tinha condição de levar o Théo Samuel pro banheiro toda hora, porque ele não tava bem. Então tem que tentar nessa semana, essa semana que vai iniciar, vou tentar de novo voltar o desfraude, pedir pra tia dele da escola, tia Fernanda também, tentar novamente o desfraude. E vamos nessa luta do desfraude aí, seja o que Deus quiser. Então o Théo Samuca talvez hoje vá passear um pouquinho, né, aproveitar que veio um solzinho lá fora. Então se der tempo, vamos passear um pouquinho com o Théo Samuel, pra ele ver o dia, pra ele ver a pracinha, tudo que ele goste. Então se o Théo Samuel for lá fora, ele vai mostrar um pouquinho aí, pra vocês antes de finalizar o vlog, um pouquinho da tarde de hoje, desse domingo. Então não deixe de acompanhar esse vlog até o final. Vai com Deus, amor. Vai com Deus, mamãe, te amo. Vai com Deus. Vai com Deus. Mamãe, não. Você tem que ir ao papai, mamãe. Vai com Deus, vida. Aqui está o Théo Samuel. Estamos voltando pra casa. Vou lá na terapia. Tio Daniel. Falou que está indo bem. Semana que vem tem mais. Théo Samuca está aqui no mercado. Como o papaizinho já gravou, mostrou pra vocês aí, estava no ônibus, que veio lá da terapia. E agora o bebê vai fazer comprinha. É a comprinha básica, né? É a compra da semana. Porque esse bebê, ele adora fazer a compra no mercado. E vai atrás do carrinho dele, que o Théo Samuel é desses. Como vocês já conhecem, o Théo Samuel, ele ama o carrinho de compra. É o bebêzinho dele, que ele sabe dirigir. Como é que vai todo empolgado? Vai até sozinho se deixar. Já até sabe onde é que vai. Here we are. We're locked down in different cities. And our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. Say one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on the haul and drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. When I'm on the other side. Aqui eu estou esperando o Théo Samuel sair. Vou mostrar aqui a escola. O Théo Samu, que é o orgulho da mamãe. A tia Fernanda falou que ele fez xixi no vaso. Eu nem acredito. Fez xixi em pé. Sendo que às vezes ele faz sentado. Aí eu parabenizei bebê. Essa coisa linda que vai sair agora da escolinha. Mamãe já pegou ele aqui. Vai pegar mochilinho. Papai está esperando ali já ir bebê. Vamos, filho. Aí agora ele está sem fralda. Está vendo ele mexendo aqui? Pode ser que ele esteja com uma fadinha daqui a pouco de ir no banheiro. Então vamos lá, filho. Vamos lá. Inteligente. Mamãe está orgulhosa desse bebê. Pensa no orgulho. Que coisa linda, gente. Um verdadeiro rapaz. A professora até avisou. Está sem fralda. Já avisou. Mamãe não pode esquecer, né? Porque ele estava usando fralda de novo. É um rapaz. Graças a Deus está evoluindo muito rápido esse bebê. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa pracinha aqui. Ela estava um pouco abandonada. Mas aí a diretora pediu para a prefeitura fazer uma limpeza. E limpou. Abaixou os matos. Aí tem uns brinquedinhos aqui. Então aqui está bem tratado. Tem umas plantinhas. Aqui é uma escolinha muito boa. Mas agora está com horário reduzido. Negócio de greve aí dos professores. Por um negócio aí que acho que a prefeitura ainda não disponibilizou. Mas mesmo assim está bom. A carga horária é de duas horas até o final desse mês de maio. Mas em nome do Senhor Jesus vai voltar ao normal. O importante é que o tal somente está sendo muito bem tratado na escola. E é uma escola muito boa apesar disso. Ali papai esperando o bebê. Vamos lá. Conta para o papai. Deixa eu contar a novidade papai. Deixa eu contar a novidade. Quer saber a novidade papai? Dá um beijo no bebê. Quer saber a novidade? Tia Fernanda falou que ele fez xixi agora no vaso em pé. Está sem fralda. Tia Fernanda falou. Tia Fernanda está orgulhosa dele. Mamãe também está. Falou assim. Ai que orgulho. Abraçando o papai. Olha que coisa linda. Tem um amor pelo pai dele. Pensa no carinho. Ele está pensando que ele vai na frente. Não pode não amor. Tem que ir atrás. É perigoso. Ele quer ir com o pai dele na frente. Não dá não. Então vamos embora para casa agora. O Telson Mel está aqui ajudando o papai a ver como está a situação da água e do óleo. Tem que ver sempre. Até o avô do Telson Mel falou, lembrou, né? Que tem que sempre dar uma olhada, sempre quando vai sair. Então meu marido sempre tem essa preocupação, o papai do Telson Mel sempre tem essa preocupação, né? Para não deixar de ver isso. E o Telson Mel está lá. Telson Mel vem para cá, Telson Mel. Tem que vigiar até o que o Telson Mel está aí na rua e de vez em quando passa a moto. É perigoso. Telson Mel vem para cá. É perigoso. Mas daqui a pouco já vai para a terapia. O Telson Mel vai finalizar por aqui. Espero que você tenha gostado desse vlog abençoado com esse bebê lindo da mamãe. Sou suspeita em falar ao papai também, que ama esse bebezão lindo. Deixa um like se não deixou no início aí do vlog. Se inscreva no canal se está inscrito se está chegando agora. Volte sempre. Fique na paz de Deus. Até o próximo vlog. Tchau! Até papai esse bebê. Papai! Lindão! Cru dentro do papai! Papai! É!